Tá aqui meus amigos, é isso mesmo, nossa Waksashi com 85 centímetros forjado no aço carbono 1070, totalmente afiada, olha o detalhe dessa tisuba, que espetacular fundida, olha que obra de arte meus amigos, é ou não é? Olha o dragão aqui, nas extremidades da tisuba, é isso mesmo forjado no latão, olha a amarração perfeita, black tática, feito o Ramon, 85 centímetros totais, essa peça altamente afiada, é a nossa belíssima espada samurai Waksashi, que obra de arte meus amigos, que peça sensacional, uma bainha, então dispensa comentários, né? Um luxo à parte. Top ou não? Bora, hein? Essa aqui não pode ficar muito tempo parada, hein? Waksashi 85 centímetros, peça simplesmente maravilhosa forjada.